Nesse vídeo eu vou dar para vocês 8 dicas essenciais para os iniciantes no Bloxy Fruits. Então já dá um socão no like e bora pro vídeo! A primeira dica essencial que eu vou dar para vocês é escolher uma fruta loguia para farmar aqui no Bloxy Fruits. Tanto no C1 quanto no C2 e no C3 também, mano. Vou dar exemplos na loja para vocês de frutas que vocês devem usar aqui no C1, meu amigo. Frutas como a Smoke, a Smoke é muito boa, velho. A skill do F da Smoke é muito bom, que você sai voando e tacando bombas de fumaça. A Smoke é uma fruta loguia. O ponto negativo dela é que ela não tem despertar. É uma das únicas loguias que não tem despertar, né, mano? Então tá aí o ponto negativo dela só presta para ser um C2, a Smoke perde eficiência. A Flame aqui, mano, é muito boa. É loguia também, tem despertar lá no C2. Ela é muito forte mesmo, cara. Outra fruta é a Ice. A Ice é muito boa para vocês usarem. Por que a Ice é tão boa assim? Porque ela tem uma espada própria, ela tem um tridente dela. Então eu vou dar um exemplo. Ó, estou sem nada aqui. Imagina que eu mudo aqui para a minha Ice agora. Peguei a Ice e automaticamente vem uma espada para a minha mão assim. E no caso, a espada é da própria fruta. É que pôr a fruta, vamos supor, é que peguei a portal, certo? Já era para ter uma espada na minha mão se fosse a Ice, mano. É muito bom mesmo para farmar, cara. Vocês não tem noção. Usem a Ice aqui no C1, tá? Ela tem despertar também, é uma ótima fruta, mano. Fica aí a recomendação para vocês. A fruta da areia aqui, mano, eu não gosto muito não, mas tem que recomendar porque ela é loguia. Ela tem despertar lá no C2. Então se vocês quiserem usar, pode usar. Eu não recomendo tanto porque eu não gosto dela, né? Mas fica aí os seus critérios. A escuridão aqui, mano, a famosa Dark é loguia também. Uma fruta muito boa. Tem despertar. É bem forte. As skills são da hora. Recomendo demais para vocês a Dark. A Light aqui, mano. A Light, o que dizer da Light, mano? A melhor fruta para farmar aqui no C1, cara. Ela tem espada própria, igual a Ice mesmo. Só que a Light tem um voo mais rápido do jogo. Vocês não tem noção do que é isso, mano. Então para a locomoção essa fruta aqui é muito boa mesmo. A Magma aqui, cara. A fruta que dá mais dano no jogo. Dá um dano absurdo mesmo. Você com pouquíssimos pontos aqui no status em Blox e fruta. Tampa meus status aí, ô loja. Marvada. Mas ok. A Magma fica em recomendação para vocês. Tem que despertar também e ela é muito forte mesmo. Já fiz um showcase completo da Magma, mano. Recomendo vocês assistirem, tá? A Buda aqui, cara. O que dizer da Buda, mano? Eu não sei se eu recomendo para vocês ou não. Porque a Buda, ela dá resistência sim. Só que para usar a Buda, você tem que ter um bom estilo de luta. Coisa que não é tão possível aqui no C1, né? O melhor é o Fishman Karate e ele é muito caro. Então para você pegar o Fishman Karate, você vai estar quase saindo no C1 aqui já, mano. Então se quiser usar a Buda, pode usar. Vai ser bom por causa da defesa dela. A Relâmpago aqui, mano. Eu não vou recomendar não, porque a maestrilha dela é muito alta. Que é surreal para o C1, tá? A Blizzard aqui também, a maestria é muito alta. Então vou deixar aqui no ar. Não vou recomendar não, mano. A Dog também não vou recomendar, porque a maestria dela é altíssima, mano. Ela é uma fruta muito, muito alta a maestria dela. Então use uma dessas frutas que eu falei para vocês, ok? De preferência a Icey ou a Light. São as melhores para o C1. Seguinte, galera. Segunda dica essencial para vocês, mano. Eu estou aqui com o meu amigo, o Thunder God. Vocês podem ver que ele é meu amigo. Ele nem está me batendo aqui, ó. Beleza. É comprar os Hakis aqui do Blox Fruit. As habilidades especiais. Hakis como armamento, igual eu estou utilizando aqui. E dá esta cor aqui, tanto para parte do seu corpo, quanto para espadas, beleza? E aumenta a sua resistência e também seu dano que você dá com as espadas, armas e estilos de luta. Fruta não influencia, tá? E o outro é o Hakida Observação. Que apertando o E você consegue ver aqui os inimigos, mesmo através da parede, cara. E como o meu Hakida V2, eu consigo ver também dos jogadores qual fruta eles estão utilizando, qual estilo de luta, qual gun. Consigo ver tudo isso pelo fato do meu Hakista V2. Mas vamos lá, então. Como é que eu pego estes dois Hakis aqui no Blox Fruit? O primeiro Hakida Observação que eu vou falar é o Hakida Observação. Fica aqui na parte alta de Skype, mano. O bichinho está me seguindo para me bater aqui, velho. Cara, todo mundo está com raiva de mim hoje? É, que isso, mano. Deixa o like para eu ficar feliz. Todo mundo está bravo comigo. Que isso? O Hakida Observação, galera, aqui em cima no templo, ó. Vocês podem ver o Stink Tchit. Ele vende para você por 750k de Bellies. E você tem que ser level 300, pelo menos. E também tem que fazer o puzzle do Shanks. Ah, meu Deus. Mas como eu faço esse puzzle do Shanks? Calma, calma, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Fiz o vídeo ontem. Então já está no canal aí. Só pesquisar. Ou melhor, vou deixar fixado nos comentários aí. Só descer nos comentários e vocês vão ver o vídeo. E bora para o outro Hakki, que é o Hakki do Armamento. O Hakki do Armamento, para você pegar ele, basta vir aqui na Ilha de Gelo. Ou até na Ilha do Vulcão, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Vim aqui na caverna da Ilha de Gelo, conversar com a Abilhente Teacher. E comprar aqui a aura, beleza? A segunda habilidade que ele vende. Não precisa de level para comprar isso aqui. Qualquer level, você consegue comprar. É 25 mil BLs, só é bem barato. Então comprem isso o mais rápido possível. Vamos lá na Ilha do Vulcão para mostrar a vocês que tem lá também. Muito bem, chegamos aqui na Ilha do Vulcão. Está um calor do Nordeste aqui, meu parceiro. Você está maluco? É lava derretendo aqui, meu amigo. Olha isso aqui. O Abilhente Teacher está bem aqui, na casinha, perto da ponte, beleza? Conversou com ele aqui, a mesma história. Segunda habilidade aqui é a aura. Ele vai te vender 25 mil BLs, beleza? Então esses dois locais fica o Abilhente Teacher e ele te vende o Haki do Armamento. Bora para a terceira dica. A terceira dica é o seguinte, mano. É fazer missão na Ilha Certa, pelo amor de Deus. Você está level máximo? Não vai fazer missão aqui na Ilha de Gelo. Até porque você nem precisa estar level máximo. Estou brincando, galera. Vamos falar sério agora, mano. Vocês podem vir aqui na missão do Village e olhar isso aqui. Tem três missões em algumas ilhas. Outras tem duas, outras tem uma só. Depende da ilha. Bandido de Neve aqui. Essa missão é que é o level 90. Aí vamos supor que eu já sou level 180, level 250. Para que que eu vou fazer a missão que é que é level 90 aqui? Se eu poderia estar fazendo a missão lá do level 150, 160, 200. Cara, é bem melhor eu fazer a missão de acordo com o meu level. Tipo assim, quando eu estava pegando o level máximo. Vamos supor que eu esteja level 2300 aqui. Se eu fazia uma missão aqui, mano. Tipo assim, na Anuncia 3 no caso, né. E é que é level 2100, por exemplo. Vamos supor, eu clico aqui e é que é level 2100. E eu já estou level 2300. Minha missão já é em outra ilha. O que que eu estarei fazendo? Farmando ali, mano. Eu estou só atrasando o meu processo. Farme aonde seu level é compatível. A bússola aqui te indica isso. Ela rastreia para você aonde sua missão é compatível. Basta vir aqui, galera. Eu clicou na bússola. Dá um rastrear. Vai rastrear para vocês a missão que está certinho no seu level, tá. Então usem a bússola e farmem certo. A próxima dica essencial para vocês é basicamente focar nas missões para sumir desse C1 logo, velho. O C1 do Bloxy Fruits é muito chato, velho. Não tem nada aqui, mano. Já no C2 tem as trades, tem as raids. Lá já fica mais interessante. Tem a famosa fábrica lá, né, mano. Quando a fábrica está sendo invadida, você ganha frutos e tudo mais, velho. É muito bom fazer a fábrica lá, mano, no C2. Lá é muito da hora mesmo. Então pega a missão, velho. Pega a missão e vai fazendo a missão, mano. Não hesita, não. Pegou a missão. Farma, farma, farma mais e mais e mais. Botem uma coisa nas suas cabeças. O Bloxy Fruits só começa a ficar da hora do C2 para cima. C2 e C3, tá ligado? C1 aqui, meu amigo. Tem que basicamente farmar para sumir dele, cara. Cara, farmou aqui bastante, pegou level 700. Tá, bye bye para o C1, meu amigo. Vai para o C2. Cara, C2, você vai conseguir roletar uma raça. Vocês estão vendo que eu estou de chifre. Isso aqui é uma raça que pega lá no C2. É outra coisa que só dá para fazer no C2. Então, mano, suma no C1 logo. Farma, farma e farma mais. A próxima dica aqui, ela interliga com outras dicas aí que eu já dei aqui nesse vídeo. Aqui é o seguinte, mano. A gente vai ter que farmar da maneira certa. Aí você me fala, tá, mas você já me falou que eu tenho que farmar onde meu level está e que eu tenho que focar nas missões. Mas como assim farmar da maneira certa? Tem maneira errada? Além de estar em uma ilha que seu level é menor, tem maneira errada sim, mano. Além disso. A maneira certa de se farmar é assim, ó. Você junta todos os NPCs, tá? Todos os NPCs aqui que estão relacionados à sua missão. Vou juntar até o boss aqui de brinde. Você vai junto também, bossinho. Junta todos os NPCs, leva tudo junto. Assim que se farma da maneira certa no Blocks e Fruits. Vocês viram aqui, ó. Já levei quatro NPCs. Até o boss foi de brinde ali, ó. E desse jeito, é bem mais rápido de fazer missão. Vou dar um exemplo pra vocês. O que é mais rápido? Fazer igual eu fiz aqui agora ou fazer isso aqui, ó. Vou aproveitar que tem um bonequinho de leve sozinho. Fazer isso aqui, ó. Derrota um, depois eu venho cá, derroto outro. Aí derrotei outro aqui, venho cá, derroto outro de novo. Mano, isso é muito demorado. É bem mais fácil juntar tudo e levar tudo de uma vez só. E já comenta aí se você farmava da maneira errada ou se você já sabe farmar da maneira certa. E bora pra próxima dica. Mano, é sério. Upem seus status aqui da maneira certa. Os status é o maior terror dos iniciantes, cara. Eu, quando eu era iniciante, eu fiz uma porrice gigante. O que que eu fazia? Eu distribuía todos os status. Eu colocava, sei lá, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Tá errado, mano. Tá tudo errado. No Blocks e Fluids é o seguinte. Esse status aqui, a defesa, é essencial você ter ele no máximo. Por quê? Porque a defesa é igual a vida. O soco aqui, ele se converte em energia, né? Então a energia é essencial também. É essencial, mas nem tanto igual a vida. A vida é muito mais essencial que a energia. Aí tá, levando isso em consideração, você tem que upar sua vida ao máximo. E tem que escolher se você vai usar espada ou vai usar fruta. Pra upar no máximo aqui um status. Ah, mas por que você upou arma? Cara, porque eu fiz um showcase de todas as armas do C1. Então me perdoe, cara. Eu tive que fazer isso pra mostrar o damage das armas, né, mano? Eu não tive outra escolha. Mas no caso de vocês aí que não fazem showcase de armas do C1, pode escolher aqui entre espada ou fruta, beleza? Ou até distribuir. Ah, eu vou colocar um pouco em espada e um pouco em fruta. Porém, defesa tem que estar no máximo. Que defesa é igual a vida. Já o soco. Você vê aqui a energia que tá boa pra você. Vocês podem ver que eu tô com 2 mil aqui de status disponível. Que eu tô testando quantos de energia é necessário pra mim. Façam o mesmo, cara. Não deixe sua energia no máximo. Coloca aí mais ou menos um tanto que vai ser útil pra você usar as skills aqui. Conseguir pular no ar e tudo mais. Sem gastar toda a energia, beleza? Então, olha o quanto aqui é o suficiente pra vocês, tá? E bora pra próxima dica. A próxima dica é você, mano. Ser muito, muito pão duro mesmo aqui no Bloxie Fruits. Ah, mas como assim eu não posso gastar meu dinheiro? Pode gastar seu dinheiro sim. Só que na coisa certa, em que é que você gasta seu dinheiro aqui? Ah, vou roletar uma fruta aleatória aqui. Vale a pena? Cara, sinceramente, sim e não. Se você tiver muito dinheiro sobrando, ok. Roleta uma frutinha aleatória ali. Quem sabe você pega um leopardo e um adougue, né, mano? Que você pode pegar um aquilo ou pode pegar até uma mítica. Depende da sua sorte. Mas, ah, eu sou muito iniciante. O que eu faço? Cara, junta seu dinheiro. Ou compra uma espada bisento que custa um milhão de peles. Lá na parte alta de Skype, que é uma ótima espada. Aqui pra quem tá no C1, vale a pena economizar pra comprar bisento. Ou, cara, basicamente junta dinheiro e compra uma fruta aloguia. Vai na loja lá, mano, e compra uma light, compra uma ice, uma magma. Deixa eu dar exemplo pra vocês aqui. Vamos lá na ira inicial mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando. Deixa eu ver se tem alguma delas na loja, cara. Eu nem reparei se tinha aquela hora. Vamos lá, continuar. Vamos ver se tem alguma aloguia na loja, mano. Cara, não tem nenhuma aloguia na loja. Mas vamos supor que tenha. Vamos supor que isso aqui seja uma light. O preço da light eu não me lembro muito bem. Mas aqui fica o preço da fruta, certo? E aqui você consegue comprar ela, beleza? Então, compra uma aloguia, mano. Junta dinheiro, compra uma aloguia, compra bisento e tudo mais, mano. Não gasta dinheiro à toa, não. O que é gastar dinheiro à toa? Sai comprando espada, comprando arma. Você nem vai usar, velho. Então, não vale a pena, mano. Economize seu dinheiro no Blox Fruit se você for iniciante, mano. Depois de você ficar rico assim, ó. Você liga o, né? Tá nem pra nada, mano. Pra gastar à vontade. Mas até juntar, economiza. E bora pra próxima dica. A próxima dica é o seguinte. O Roblox aqui, os jogos do Roblox, mano, tem códigos, né? E o Blox... E isso bate de cara na parede. E com o Blox Fruit não é diferente. O Blox Fruit tem vários códigos. Códigos de XP. Código que te dá título. Mas os principais códigos são de XP. Tem código até que reserva seus status aqui, mano. Pra você ter ideia. Usou o código, seus status vai ser reembolsado aqui, tá ligado? Vai tudo aqui pra cima. 7600, exemplo. Vai tudo pra cá e fica tudo zerado. Pra você distribuir novamente com alguns códigos. Mas aí você me fala, ok, mas como eu encontro esses códigos? Como é que eu acho isso? Cara, desce nos comentários. Olha o link aí do vídeo com todos os códigos do Blox Fruit. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, basta vocês clicar e usar todos os códigos. Mas não usem todos os códigos de uma vez, pelo amor de Deus, velho. Se você acumular aqui 3 horas de XP duplo. Cara, você não vai farmar isso nunca, nunca, nunca. Você vai começar a farmar aqui. Vai farmar uns 20, 30 minutinhos. Tem certeza, vai farmar uns 30, 40 minutos no máximo. Passou disso, você vai, tipo, ficar enjoado, tá ligado? Vai ser chato farmar. E seu código aqui, mano, de XP duplo vai embora, velho. Seu tempo vai embora. Vai passando ali, seu código vai expirando aqui, velho. O tempo, tá ligado? Então, vocês vão desperdiçar código se acumular. Não acumulem código. Usem um, acabou. Usa outro, acabou. Usa outro e faz assim, beleza? Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.